Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Essa semana, como vocês sabem, nós estamos falando do tema depressão e hoje nós vamos passar para falar agora o que é possível ser feito então para se compater a depressão. Então, essa semana a gente começou falando de suicídio, depois falamos então de como identificar a depressão, falamos do quanto é importante não só identificar como tratar a depressão, porque ela tem um impacto negativo na evolução de toda a doença e agora então, hoje e amanhã, nós vamos falar do que é possível nós fazermos para compatermos então a depressão. E para isso a gente vai usar então a pergunta de uma amiga da Rede Amparo que pergunta se o yoga pode ajudar a compater a depressão na doença de barcos. Bom, para isso fomos lá buscar respostas na ciência e eu estou usando como base para essa resposta um artigo publicado esse ano que fez uma revisão novamente, então ele pegou todos os artigos já publicados, todos os estudos científicos já publicados, que investigaram os efeitos de três práticas que a gente chama de exercícios ou de prática física que envolvem o corpo e a mente, que são práticas que não exercitam apenas o corpo mas que fazem essa integração com o corpo e com a mente. Então, o Tai Chi, o Kishu e o Yoga. Então, são os trabalhos que eles incluíram nessa revisão e envolviam então esses três tipos de prática envolvendo o corpo e mente. Eles encontraram 22 estudos sobre o assunto e isso deu 1199, quase 1200 participantes juntos, somados de todos esses estudos. E o tempo de acompanhamento, o tempo de intervenção, quer dizer, o tempo que as pessoas praticaram uma dessas técnicas variou entre 4 e 24 meses, então entre, desculpa, entre 4 e 24 semanas, ou seja, de 1 a mais ou menos 6 meses. Então, a prática foi variável. E o que os resultados mostraram? Então, juntando o resultado de todos esses estudos, as evidências mostraram que essas técnicas podem sim. Elas têm, a soma desses resultados sugere que elas têm um efeito positivo sobre a depressão, elas têm um efeito positivo sobre a qualidade de vida, além de um efeito positivo sobre aspectos motores. Então, eles investigaram depressão em função dos sinais depressivos, de várias escalas usadas para se identificar o nível, os sinais de depressão. Qualidade de vida, eles usaram então essas escalas que avaliam qualidade de vida dentro de um conceito mais geral, não só do motor, mas também de toda a parte psicológica, a parte emocional e também a parte social. E a questão motora, eles também usaram, esses resultados foram passeados em testes motores específicos e algumas escadas. Então, a resposta é sim. Aparentemente, baseado nessa revisão que incluiu esses 22 estudos, essas técnicas que envolvem treinamento tanto para o corpo quanto para a mente, podem sim ajudar a combater a depressão. Nosso único alerta é que essas técnicas precisam ser feitas sob supervisão de uma pessoa especializada, de uma pessoa que tenha competência para isso e sempre com muita atenção, porque alguns dos exercícios envolvidos podem ser, podem, por exemplo, envolver o risco de quedas, certo? Além de alguns terem que ser adaptados para as pessoas mais idosas e particularmente para as pessoas com Parkinson, porque ele já tem um aumento na rigidez muscular, uma perda da elasticidade e algumas dessas técnicas, então, precisam ser, sofrerem algumas adaptações para que possam ser feitas com segurança pelas pessoas com Parkinson. Então, sempre que vocês optarem por experimentar, por praticar uma dessas técnicas que envolvem esses treinamentos para o corpo e para a mente, sempre procurem uma supervisão especializada, que esteja, que tenha conhecimento sobre a doença de Parkinson o suficiente para conseguir adaptar essa prática para que ela seja segura, tá certo? Então, amanhã a gente vai continuar falando nesse assunto para fechar a semana. Então, nós vamos fechar a semana falando, então, sobre outras atitudes que nós devemos incorporar na nossa vida para compartilhar, então, a depressão. Até amanhã!